Próxima questão, uma professora de artes decidiu no último dia de aula organizar os potes de tinta que sobraram do ano letivo. Ela dispõe de 91 potes de cor amarela, 78 de cor branca e 52 de cor vermelha. E pretende distribuí-los em caixas de maneira que cada caixa tenha potes de uma mesma cor e que todas as caixas tenham o mesmo número de potes. Aí ele vem e fala, o menor número de caixas que ela necessitará para os potes de cor branca, que é cor branca. Gente, de repente, falaram assim para vocês, olha só, toda questão que der os números e falar menor é MMC, mas não é bem por aí, te enganar. Claro, tá? Sinto lhe dizer. Por quê, galera? Não é isso que garante que é MMC. São outras situações. Eu vou falar aqui dessa que é de MMC. As questões de MMC, elas sempre passam essas duas ideias aqui. Mesma quantidade, né? Dividir em partes iguais, tá? Mesma quantidade. E sempre fala maior ou menor, tá? Passa a ideia de maior ou menor. Óbvio, quando ele pedir o maior, né? Quando ele pedir o maior, galera, você vai ter que ver porque provavelmente ele vai estar pedindo MDC, tá? Então, se a questão de passar essas duas ideias, ela é de MDC. Tá legal? Se ela te passar essas duas ideias, ela é de MDC. Show de bola? Tranquilo? Agora, vamos lá. Essa questão passou? Passou. Que cada tem pote de uma mesma cor, cada caixa pode de uma mesma cor, e que todas as caixas têm o mesmo número de potes. Então, passou a ideia de mesma quantidade, quantidades iguais. E no final, ela falou menor, o menor número de caixas, tá? Pra Vunesp, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Você tem que focar se o que ele quer é o maior ou o que está montando. Nesse caso, o menor número de caixas. Repara que ele está montando caixas, ok? Ele não está pedindo quantos potes vão ficar ali. Ele está montando, está pedindo as caixas. Toda vez que ele pedir as caixas, você vai fazer isso aqui no macetinho que eu vou te ensinar. Primeira coisa, eu vou ter que mandar o MDC dos caras aqui, ó. 91, 78, 52. Calma aí, Renato. MDC tem que fazer pelo método das divisões sucessivas, algoritmo, chave, jogo da velha. Gente, não precisa. No método MPP, nós ensinamos o quê pra vocês? Que toda vez que for calcular o MDC, você faz junto e respeita o quê? O número que vai dividir aqui, tem que dividir todos os três, né? Então, eu tenho que achar um número aqui que divida todos esses três ao mesmo tempo, tá legal? Tem que achar um número que divida todos esses três ao mesmo tempo, tá legal? E aí, eu começo a minha busca. 2 não dá, 3 não dá, 4 não dá, 5 não dá. O que vai dar vai ser o 13. Olha que coisa linda. 91 divididos por 13, galera, isso daí vai dar 7, tá? 91 por 13 dá 7. 7 vezes 3, 21, pá. 78 divididos por 13, galera, isso daí vai dar 6, né? Ó, cá. E 52 dividido por 13, pessoal, isso daí vai dar 4. 4 vezes 3, pá. Vai dar 4. Show de bola? Tranquilo. Aí, você vai fazendo sempre isso, dividindo só pelos números que dão. Nesse caso, não tem mais nenhum número que divida todos eles, a não ser o 1. Aí você para e você vai ver quem a questão pediu. Se a questão pedir o que está formando, no caso, está formando caixa, você olha para esses caras que sobraram. Agora, se a questão pedir o número de potes em cada caixa, aí seria que esse é o maior possível, tudo bem? E nesse caso, ele pediu uma coisa específica. Ele pediu, ó, caixas da cor branca. A cor branca é o que está com 78. Eu vou precisar de quantas caixas da cor branca, gente? 6. Então, essa é a minha resposta. Da cor branca, são 6. Por quê? É bem simples a explicação. Marcar o V da vitória na letra B. É bem simples a explicação. Você vai botar 13 potes em cada caixa. Como tu tem 78 potes brancos, quantas caixas você faz? 6. Então, branca, 6. Marca o V da vitória na letra B. Show de bola? Então, MDC, tem umas coisinhas chatas, mas isso tudo é treino. Não tem jeito. Estudar, revisar e exercitar, que a vida vai melhorar. Show? Maravilha, então.